Hey, anda daí Anda daí e vem-te divertir A tristeza aqui não tem lugar Sinto o balanço, sinto a rocha Sinto o meu corpo, não para de vibrar És a menina mais sexy do salão Rebentas meu coração, tua beleza é natural Eu fico doido e louco de paixão Ao sentir teu coração, eu fico a bater mal Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca Anda daí e vem-te divertir A tristeza aqui não tem lugar Sinto o balanço, sinto a rocha Sinto o meu corpo, não para de vibrar És a menina mais sexy do salão Rebentas meu coração, tua beleza é natural Eu fico doido e louco de paixão Ao sentir teu coração, eu fico a bater mal Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca Nesta noite louca, nesta noite louca Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca Nesta noite louca, nesta noite louca Nesta noite louca, nesta noite louca Sentir o teu corpo, beijar a tua boca